Ah, nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vindo à Nação Queirozense a mais uma live de garbo, elegância aqui no Enosque Heróis, mais um pré-jogo, hoje o Remo Enfrento Volta Redonda no Mangueirão às 19h, estamos aqui para falar dessa peleja importante para o Clube do Remo, mais uma, mais uma peleja importante do Clube do Remo. E vamos lá, vamos bater um papo, o Remo tem uma escalação, mais uma, né, escalação diferente, Rodrigo Suspenso, que vai jogar, muitos já colocaram o time, mas há coisas a se falar desse time que irá a campo, né, Vinícius, Lucas Marques, Ícaro, Ivo e Evandro, e aí começa o show a Claudinei gringo, um dos íneos, Renanzinho, na verdade Jean Silva, Vovoriqui mais à frente e do outro lado Renanzinho. Então, nessa ideia primária, o Remo irá jogar num 4-3-3, e aí a gente tem algumas coisas para falar. Ontem, no nosso bate-papo, no sextou, a gente falou que o Volta Redonda, o Turn Circle, é o time hoje com a melhor sequência da Série C. São oito jogos sem perder, dentre eles seis vitórias, dois empates, o melhor ataque na competição, ou seja, vai ter gol, eu acho. Vai ter gol. O Remo precisa tentar minimizar essa possibilidade de fazer os seus, fazer os seus. Acho que o Remo tentará, a ideia do Catalaia é ter no meio de campo que combata, né, com esses três. Tanto o Claudinei quanto o gringo conseguem chegar na área, cada um com o seu estilo, né, tanto que o Claudinei já fez gol, na verdade os dois fizeram gol, né, na rodada passada. E o gringo, já falei aqui algumas vezes, é o único jogador desse eleito que tem a característica de arrasto, né, ele arrasta, ele é rapaz, ele tem algumas... ele tem algumas limitações técnicas, mas o gringo é importante, espero que fisicamente ele esteja bem. E aí é Jean Silva, e aí você, torcedor azulino, vai ter que, pelo menos no início, tentar apoiar Jean, né, porque senão você vai jogar contra você, depois é depois. E o Renanzinho, que são dois pontos abertos tentando encontrar o Muriqui. Eu tenho uma dúvida. O Muriqui é um cara de movimentação e ele sai muito da área pra fazer tabela, pra abrir espaço. Quem vai ocupar esse espaço? Quem é o jogador que vai dialogar com o Vovoriqui e quem vai ocupar o espaço deixado por ele? São dúvidas que eu tenho que serão sadadas durante o jogo. Não, cara, poxa, jornalista Matheus Cisnandi, eu não vi o Remo Pão. Então não pareceu que eu não vi, eu não vi, e muito menos o teu comentário e se você acha que não vai ter gol, legal, perfeito, eu acho que vai ter. Só isso. E é óbvio que é não necessariamente, não necessariamente pra mim e não necessariamente pra você, bebê. Tá bom? 3x1. Uma vitória e dois empates salvo o Remo. O Remo tacou 17. Uma vitória 20, 22. É, por pontos sim, Edson. É bom logo fazer essa vitória então, né? Faz essa vitória. Eu tava conversando ontem à noite sobre isso, né? Eu não vejo um time como o Volta Redonda ficar fechadinho, tentando não, sabe, especular o jogo muito fechadinho, montando, estacionando os ônibus, como hoje voltou a ser moda. Então eu acho que vai ter um jogo um pouquinho mais franco e acho que o Remo tem sim que tomar, tentar tomar esse, isso que é o problema, né? Mas vamos lá. Valeu. Fadi, eu já falei ontem, vou falar de novo. Pra mim é 51 a 49. 51 a 49 pro Remo. Cara, eu não acho o Volta favorito, não. Eu acho que o Remo hoje tem um, dos dois, né? Falando da dupla, o Remo tem um desafio maior, mesmo em casa. Pela situação, pelo time do Volta, pela vibe do Volta Redonda, né? O Volta Redonda, se alguém pode ser mal comparado com o Vitória do ano passado, até eu acho que melhor do que o Vitória é o Volta, que o Volta faz a retomada antes, a retomada antes e tá num lugar de tranquilidade que o Vitória nunca ficou e é importante, cara. Então por isso que eu acho que há uma, dentro do que o jornalista Matheus falou, uma possibilidade de especulação é que eu não vejo esse time do Volta Redonda conseguindo ser um time que jogue só pra não levar gol. Eu não consigo. Mas, bora ver. Cara, eu falei ontem, André, eu acho que o Remo é um absurdo. Qualquer contratação, fosse o Cristiano ou o Ronaldo, eu ia achar o absurdo. O Thiaguinho é mais absurdo e pelo que eu li, ele não vai nem no banco. É mais absurdo ainda, entendeu? Não dá pra entender, não faz no menor sentido e é isso. Até falei ontem, André, se o Thiago fosse... O Thiago só vai mudar minha opinião se ele fizer quatro gols, quatro vitórias e o Remo entra no G8 com os quatro gols de vitória dele. Nada contra o Thiago, que eu não conheço, mas assim... Não faz sentido, irmão. O Matheus falou... É, o Matheus Silva tá dizendo sobre os erros. Vamos lá, eu também falei isso ontem, vou repetir aqui. Se o Remo jogar a bola que jogou contra o Ipiranga, venceu fundamental, a tabela mostra que foi fundamental essa vitória, eu acho difícil também ganhar hoje. Mas o jogo contra o Ipiranga foi talvez o pior jogo do Remo. Acho que a postura do Remo foi de tensão máxima desde o primeiro e segundo, que talvez hoje não entre tanto em campo, desde o início pelo menos, entendeu? Na teoria, o Remo joga num 4-3-3 com meio de campo com um pouco mais de força. Vamos ver como é que tá o Shoa, né? Eu imagino o Shoa... Eu imagino, não. O Shoa de primeiro volante, Marcelo... Marcelo já... Olha aí, Matheus. Eu quero ver quem vai jogar ali pela esquerda, né? Se é o Claudinei ou o Gringo, a Jean Silva pela direita ou o Renanzinho. Acho que ele vai tentar aproveitar as costas do lateral. Acho que o Remo tem que ser muito... Tentar ser mais tranquilo nesse jogo. Tranquilo mesmo, um jogo tranquilo. Não querer ter o resultado logo. Entenda, é óbvio que você fazer um, fazer dois, fazer gol é importante. Você não se desesperar com o andamento do jogo. Porque o Remo, às vezes, se desespera... É, Guarrafa, para de me dar uma notícia. É, com o Mandalja ganhando, pra mim, o Pouso Alegre tá rebaixado. Você, o Remo, às vezes, se desespera com um gol na frente. Então, isso hoje tem que ser melhor... Melhor levado, né? Melhor gerido. E outra. Algumas... Como é que eu vou dizer? Teimosias de Ricardo Catalá foram... Ele adianta, o Muriqui... Bora ver. Bota o Gringo, que foi bem. O Claudinei, foi bem. Ele mantém quem foi bem. Acho que ele vai mexer no segundo tempo, por causa, fisicamente mesmo, desse meio de campo. Acho que nem o Gringo, nem o Shoa estão sem, 100%. Entendeu? Isso, acho que aqui, ó... O Remo tem que estar melhor preparado aqui. Acho que a relação com a torcida, pelo menos de um tempo... Por mais... Porque, assim... Por mais que o Remo não saia ganhando no primeiro tempo... Se a torcida é enxergar um time que está jogando bola... Que está... Né? Eu acho que tem uma relação diferente. Eu acho que no momento defensivo, inclusive... Vai virar aquele 4-1, 4-1, com o Muriqui lá. Em algum momento, até um 4-4-2, alguém vai sair do meio, ou um dos pontas. Ou talvez até o Richard, para buscar essa roubada de bola mais em cima. Espera até que o Catalar faça isso. Nem que eu... Não vai conseguir o tempo todo, mas em algum momento. Porra, Marcos, eu até estava falando isso ontem, de novo. Mas foi tu que me... Não, alguém que me mandou uma mensagem falando isso. Hoje, eu não acho. Hoje, hoje, hoje... Se tu pegar o time do Paissandu e o time do Remo... Primeiro que tu não sabe um time base do Remo, né? Se tu for pegar o time... Talvez tu bote mais jogadores do Paissandu do que do Remo hoje. Hoje. Eu estou falando de hoje. Dia 5 de agosto. Então, há dois meses disso aí que tu falaste... Se imaginava que sim. Hoje, eu acho que não. De verdade. Não acho mesmo. E mesmo que seja... Mesmo que seja... Não adianta muita coisa, né? Agora... Até falei aqui, né? Acho que a galera do Remo fala... Esse elenco é fraco. Esse elenco é fraco. Esse elenco é fraco. Meio que para ter o argumento. Esse elenco não é fraco. O que só piora a avaliação, na minha opinião. Esse elenco não estar brigando pelo G8 é vergonhoso. Entendeu? Quando eu digo que é uma vergonha, não é só para estar perto. É porque era para estar brigando. Entendeu? Posso passar a régua? Mais alguma coisa? Mais uma pergunta? Fica à vontade. Sobre o jogo, sobre o time. Pode botar. Dole uma. Porra, Sidney. Era tudo que eu não queria. Um palpite para hoje. Cara, eu vou torcer para o Remo ganhar. Ai, mas... Não sei. Mas vamos lá. Eu acho que vai ter gol. Diferente do nosso amigo, eu acho que vai ter gol. Acho que 2x1 para o Remo. Vai. 2x1 para o Remo. Vocês me batem se eu disser que eu acho que vai ser uns 2x2. Vocês me batem, né? Então, 2x1 para o Remo. 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 Eu acho que vai ter gol. Eu acho que vai ter gol. Então, galera. Vocês que já deram opinião e tal. Espero você no pós-jogo. Não sei se é ao vivo ou gravado, mas vai ter. Obrigado por estar aqui. Beijo. Tchau. Nossos milhares, felizes, que são milhões de fãs. Seja bem-vindo ao Lação Queirozei. Esse é o pós-jogo ao vivo. Vocês mereciam esse pós-jogo ao vivo com a vitória do Clube do Remo. 2x1 contra o Volta Redonda. A Volta Redonda que vinha numa sequência embalada de oito jogos sem perder. Seis vitórias, dois empates. E essa sequência acaba num muito bom jogo do Clube do Remo. Nós vamos falar muito sobre o jogo, porque esse jogo tem muitas texturas. Tem muita coisa. Eu já quero dar boa noite para o Danilo, para o Douglas, para o Rafael, para o Fábio, para o Eduardo, que é membro do canal. Deixa eu logo fazer aqui uma explicação. Danilo, Douglas, a galera. Eu sou o primeiro cara que quero que você sonhe. Você tem que sonhar. Você tem que querer o melhor. Eu só trago um pouco da realidade, mas eu jamais, vocês me conhecem, vou querer tolir alegria, sonho, até ilusão. Danilo, o Douglas, pode sonhar, pode, tem, tem, faz parte da veia de torcedor perfeito. Eu acho que é o jogo mais consistente do Remo. O Remo faz 90%, mais de 80% de um bom jogo. O Remo se ressentia demais disso. E mereceu a vitória. Diferente do jogo contra o Ipiranga, que não foi bem e venceu, os três pontos são os mesmos. Hoje o Remo foi bem, mereceu a vitória. Nós vamos falar do início de vilão do Vinícius e do término de herói do vereador. O Remo fez uns primeiros, o gol saia aos 10, aos 11. Muita personalidade do Muriqui bateu o pênalti, inverteu o lado, não bateu o cruzado. E o Remo fez os primeiros 10, 15 minutos avassaladores, assim. Realmente o Volta Redonda não sabia aonde estava. É óbvio que essa intensidade não ia se manter, por questões físicas e tal. O Remo depois tenta controlar o jogo. Toma, eu vou fazer leves, leves críticas. Crítica. Toma algumas decisões erradas, principalmente nas laterais. Quando eu digo laterais, laterais e pontas. Mas mantém o volume, não intenso, não tanto, né? Quanto no início, parecia que era assim, mano, a gente vai chegar atropelando. Os caras vão ficar zonos, vai sair o gol e a gente se acalma. O Remo tem condições. Não é que o Remo perde gol, mas o Remo toma decisõezinhas erradas na hora final lá. E aí o gol do Volta Redonda sai no lance que, pra mim, tem duas falhas. Uma, obviamente, mais clamorosa, né? Que é a do Vinícius. Ele tenta rebater pro lado e ele não bota força, a bola não pega mal. E o Remo leva o gol no último momento do primeiro tempo, mas também do Showa. Que visivelmente eu acho, visivelmente eu acho, eu acho que ainda não tá na sua plenitude. Perfeito. Leva o cartão e o Catalá, acho que age rápido e correto, bota o Curuá, que foi bem. Então vou logo elogiar o Curuá. E aí ficou, acho que a dúvida de todo mundo que tava no estádio, todo mundo que tava vendo o jogo é qual Remo vai voltar? O modo requeijão, ou um time que sabe que foi bem e disse, pô, tem condições. E volta o segundo, volta um time querendo, óbvio que o Volta também volta mais arrumado, mas era um time que conseguia, ficava com a bola, parecia consciente, assim. Esse jogo do Remo é o jogo que a torcida esperou a Série C todinha, todinha, que é um jogo consciente. Um jogo de quem sabia o que tinha que fazer, errava, acertava, mas sabia ali, tinha um plano de jogo. O Remo conseguiu ter um plano de jogo e executar com falhas, com acertos, mas ali havia. Veio tarde? Não sei. O Remo tem uma missão ainda. E pode ter algo a mais do que a missão. Repito, longe de mim ser o cara que derruba a alegria. Longe de mim ser o cara que derruba até a ilusão. O torcedor é isso. Tem tanto torcedor que não está feliz com o Remo hoje. Azulino, quem sou eu? Quem sou eu pra atrapalhar a alegria do torcedor Azulino? Mano, tem que ficar feliz. E dane-se, irmão. E aí, é aí. Era pra vencer, vencer os dois jogos pelo mesmo placar. Um jogando mal e outro jogando bem. Hoje o Remo jogou bem. O Edivaldo falou, até o Jean Silva jogou melhor hoje. Também, né, Edivaldo? Grande abraço pra ti, mano. Jogar pior. Não, o Jean fez um bom jogo. O Jean tomou algumas decisões erradas, mas, obviamente, hoje ele fez um jogo muito ok. Inclusive, o passe de peito para o Muriqui sofrer o pênalti, muito inteligente. Cara, o Leão tá aqui, aquela lápa de nariz do Vinícius salvou. O futebol é uma coisa espetacular, né? O futebol é um arquétipo, bonito isso, da vida, assim. Cara, o Vinícius sairia, mesmo que o Remo tivesse ganhado, com o Remo ganhando, não. Meio como um vilão. Ia voltar àquela história. E o Vinícius faz a defesa, a redentora, né? E tal. E eu sempre vou preferir que o goleiro não tome a falha e não faça o milagre. Mas o que importa é que foi 2x1. E mais do que isso, torcedor azulino, eu não sei o que tu acha. Manda teu pix e teu superchat pra eu não me perder aqui. Mais do que isso, o torcedor que viu o jogo, eu acho, tá? Então eu quero que você também diga o que que você acha. O torcedor hoje viu um time jogando. Alguém falou de raça. Cara, raça não faltou em nenhum momento pra mim com o Catala. Lá hoje você viu o Remo jogando futebol. E por isso o Remo ganhou. O Remo jogou bem. Não dói admitir. Do mesmo jeito que o Remo já jogou muito mal, hoje o Remo jogou bem. Repito, contra um time que era de melhor campanha nas últimas rodadas. Seis vitórias, dois empates, não à toa está onde está. A vitória do Remo hoje, ela é importante pra missão real. E ela é importante pra missão dos sonhos. Então assim, cara, não tem dois jogos, né? É um jogo. Qual foi o jogo? Remo e Volta Redonda. Quanto foi? Foi 2x1. Você, azulino, que tá feliz, toma tua cerveja, comemora junto com os teus, Fique feliz. Não deixe ninguém atrapalhar a sua felicidade. Os azedos tentarão. Mas fique feliz. Hoje é um dia pra você ficar feliz. Na vitória passada eu falei, porra, é mais alívio do que alegria. Hoje dá pra ficar feliz. Ó, já veio o primeiro Pixi. Boa, Lima. Viste um time com personalidade de campo. É verdade. Principalmente depois de levar o gol no final, a volta pro segundo tempo também é um fator positivo pro torcedor, eu imagino. Alguém falou sobre ser impossível. Impossível não é. Enquanto a matemática permitir, não é impossível. É improvável? É improvável. E daí? O torcedor tem que acreditar, mano. Os caras tem que acreditar. É isso. Entendeu? Vai fazendo o que tem que fazer. Inclusive, porque se fizer o máximo e não conseguir, é o mínimo que esse time entrega pra sua torcida. entendeu? É o mínimo que esse time entrega pra sua torcida. Cara, eu não achei que o Remo perdeu o meio de campo no segundo tempo, não. De verdade. Agora, eu não imaginava o Remo tão avassalador quanto os primeiros minutos. Mas, em nenhum momento, pelo contrário, eu acho que o Remo não perdeu o meio de campo. o que me pegou algumas vezes foi umas tentativas tanto do zagueiro quanto do Curuá de tentar sair por dentro. O tempo todo por dentro, dando a bola na dividida pra quem trava de costas. Essa é a minha crítica, mas eu acho que o meio de campo do Remo, a mudança do Catalá, colocando o Curuá no lugar do intocável, por causa do amarelo, talvez também porque o show não estivesse tão bem fisicamente, podia estar até combinado, foi boa. o Curuá fez o que tinha que fazer, erra o espaço, né? Erra o espaço. Perde um pouco a bola, mas acho que ali a composição do meio de campo do Remo, e assim, posso, como diz o outro, eu também nunca joguei bola, mas eu, se fosse o Catalá, deu certo, esse é o time. Esse é o time. E vou dizer mais, tem gente com raiva porque a chance do Remo ser rebaixado diminuiu muito. Remista com raiva disso. Você sabe disso. Você sabe até de quem eu estou falando. João, peraí, João. Sabe se o Remo sobe vencendo todos os... Não, não. O Remo vai depender de gente, porque o Remo pode chegar a 29 pontos, né? E a probabilidade, tem muito time entre o Remo e o oitavo lugar. Então, não, João. Agora, tem que vencer. eu sei que se não vencer, não sobe. Que está chegando agora. Para mim, o Remo fez o seu jogo mais consistente da Série C. Paulo, como assim? Ele jogou bem a maior parte do jogo. O Remo hoje, gente, teve, já falei das extremidades, né? Para os pontas e os laterais. Quando eu digo isso, não é que eles foram mal, mas assim, tomadas de decisões poderiam ter feito o Remo e tal. Mas só isso. O Remo jogou bem, mereceu vencer e venceu. Isso é importante. Inclusive, porque o Manaus tinha vencido, então o Remo vai para Manaus na frente do Manaus, né? E com moral, dois jogos de vitórias em casa que o Remo não conseguiu. O Remo tinha uma vitória em casa. Hoje, o Remo triplicou. Lembra que agora o Remo tem três. é isso, cara. Não tem, não tem muita coisa. O Fabre acha que o jogo de hoje foi o divisor de águas, Fabre. Tantos já foram. Tem o legal da sorte. É que eu acho que a sorte acompanha os competentes, tá? O Remo hoje teve competência também. A sorte, meu irmão, principalmente no jogo, ela é fundamental, né? E o que você achou dessa manhuca que iniciou e terminou o jogo? Cara, eu acho que falei também isso acho que o Catalá pode insistir aí. O Cholo pode jogar, né? Foi suspenso. Então, Curuá, mas a mesma ideia. Curuá, Claudinei, o gringo, o Vovoriqui, lá na frente, ele vai jogar com os dois pontas. É bom que o Jean Silva tenha feito um bom jogo porque ele recupera a confiança. Ele, ele com ele mesmo. Então, eu acho, Marcos, que é aí. o formato tá feito. Lembra quem tava aqui no pré-jogo que eu falei que muitas vezes ia ficar o 4-1, 4-1 e 4-4-2? Que eu imaginava até o gringo subindo e foi isso que aconteceu pra tentar marcar. Uma coisa que eu falo aqui sempre, o Remo fez hoje. O Remo ganhou os combates. O Remo ganhou os embates individuais, as divididas. Isso vai mostrando pro adversário assim, mano, hoje não. Hoje não. Mordeu, é minha bola. Mordeu, eu roubei a bola. Piscaste, eu tô tomando a bola, senão vou fazer falta. Então, eu acho que o Remo foi bem hoje. Mereceu ganhar. O Remo hoje mereceu vencer. Paulo, o que achaste do Elton? Eu acho que aquelas mudanças do Catalá, Anderson, elas foram pra ganhar o jogo. Então, ele bota o Centravante, recuou com o Muriqui, tenta abrir as pontas e aí e tal. Aí, quando o Remo faz o gol, o Elton fica meio sem função, né? O Remo controla, tenta mais controlar, o Elton não é tão participativo. Então, eu acho que o Elton fez, tentou marcar em cima, segurar um pouco a bola e tal. Ok, é isso. Te torna membro que nem o David. Cara, eu achei o Renanzinho útil. Ok. Algumas decisõezinhas erradas, mas ok, fez o que tinha que fazer. Inclusive, o Muriqui, eu tava muito preocupado quem ia ocupar alguns espaços que o Murici ia gerar, né? Murici não, o Muriqui. E eu acho que encaixou. E eu acho que esse time tem que ser repetido, cara. O time contra o Manaus, óbvio que o Manaus joga de outro jeito, o Manaus vai jogar em casa com uma outra necessidade, mas eu acho que o Catalá pode, ele pode ali manter essa estrutura, né? Não, não, galera, assim, tô falando do Rodrigo e tal, se ele quiser o Rodrigo, bota o Rodrigo. Eu manteria a estrutura do time, tá? E teria o Rodrigo como opção. Mas, assim, também não é um absurdo. O Rodrigo vinha jogando mal nas últimas partidas, bem mal. Mas, ok. De verdade, ok mesmo. Eu só acho que ele encontrou um jeito de jogar. Eu insistiria. Não foi tão bem e tal. É só uma opinião mesmo, baseado no jogo de hoje. É o melhor jogo do Remo. Formado no 4-3-3. Repete, pô. Não custa nada. Repete. O Rodrigo vai estar lá pra ter opção. Entrando até no meio, mais na dele, ou entrando aberto. Tudo bem. Entrando aberto e tal. O Remo tem duas laterais razoáveis pra o fim da ceia. É razoável. É isso mesmo. Pra mim é isso. É razoável. Eu não morro de amor pelos laterais do Remo, tá? Mas isso não quer dizer muita coisa. Eu não morro de amor. Vamos comemorar se tornando membro do canal. Faça as honras, Kevin. Ah, queria falar mais uma coisa. O Remo chutou. O Remo tentou chutar. O Remo não fazia isso. O Show chutou. O Gringo chutou. O Renanzinho chutou. O Jean chutou. Até o Ronald chutou. É verdade. Até o Ronald chutou. É verdade. Falei do show, falei. Galera, obrigado por terem ficado essa horinha aqui comigo. Aproveita, cara. Fica feliz. Ah, Paulo, tu acha que eu tenho que me iludir? Eu não acho nada. Mas é melhor tu ficar feliz do que puto o tempo todo, cara. Então, quer acreditar e ficar entre o G8? Creia. Porque se você não crê, você... Todo mundo está te incentivando a descer a lênia no teu time. Já desceste muito, merecidamente. Agora, quer ficar feliz e acreditar? Creia, irmão. Não deixe ninguém tirar a tua alegria. Não deixa. Não deixa ninguém tirar a tua alegria. Valeu, galera. Muito obrigado. Uma live bem bacana. Obrigado pelos pics. Quem quiser ainda mandar pics. E quem quiser também se tornar membro do canal, sempre vai ter conteúdos antecipados e exclusivos. Valeu? Beijo. Amo vocês. Tchau.